Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente! Eu tava sentada aqui gravando, tava gravando tutorial dessa make, gente, que, aliás, eu tô apaixonada não só pela make, mas pelos produtos que eu usei na make, mas vocês vão ficar sabendo aqui em outro vídeo, porque o assunto desse vídeo é outro. Eu tive essa ideia de gravar agora, repentinamente, e falei, eu vou gravar. Porque eu tô sempre dando workshop por aí, inclusive, na próxima terça-feira eu vou estar lá em Fortaleza, e, pessoal de Fortaleza, eu vou estar lá na maquiadora de Fortaleza, dando curso lá pra vocês de automaquiagem, gente. E, assim, principalmente nos cursos de automaquiagem, sempre surgem muitas dúvidas que vocês me perguntam. Pra gente que tá do lado de cá, às vezes a gente tá gravando um tutorial e tal, e faz as coisas tão naturalmente, e não percebe que vocês têm muitas dúvidas de algumas coisas, entendeu? Então, eu resolvi gravar um vídeo só pra falar sobre algumas dessas dúvidas. São cinco diquinhas que eu vou deixar aqui pra vocês. E aí, se vocês gostarem desse tema, gente, já deixa bastante like aqui pra mim logo no começo do vídeo, e também deixa seus comentários sobre as dúvidas que vocês têm sobre maquiagem, que eu também posso gravar um outro vídeo falando sobre esse assunto com vocês também, tá bom? Mas, as cinco diquinhas que eu anotei aqui pra falar pra vocês hoje, tá? A primeira delas, porque cada maquiador, eles falam uma coisa diferente. Então, às vezes eu falo uma coisa e vocês assistem um workshop, um curso, um vídeo de outro maquiador, aí fica quem que tá falando a verdade? A Sandra ou outro maquiador? Isso eu falo e sempre repito, não só nos workshops, gente, como aqui nos vídeos que eu gravo pro canal também, que não existe verdade absoluta. Eu sou totalmente contra maquiador que acha que é o dono da razão. Que se eu falar pra você que o batom tem que passar desse jeito, e se você não passar daquele jeito, você tá errado. Então, pode ver, vocês podem procurar, que nunca aqui no canal vocês vão achar vídeo de erros e acertos, o que que é certo, o que que é errado, entendeu? Porque pra mim não tem o que é certo e o que é errado. Pra mim existe a minha técnica e a sua técnica, entendeu? A minha técnica e a técnica de outro maquiador. Se você achar que você tem que usar um blush azul, quem sou eu pra falar pra você que o blush azul é errado e que você não pode nunca usar um blush azul, entendeu? Então, isso daí vai muito de tendência, de modinha, de formato de rosto e de gosto pessoal. Então, existe muita coisa a respeito disso, tá? Uma das coisas que mais me perguntam, principalmente nos workshops que eu vou ministrar, sobre base na boca, porque tem muito maquiador que fala que tem que passar base na boca antes de você aplicar o batom, para que você consiga enxergar melhor o batom, a cor do batom da boca, né? Pra cor aparecer quando você aplica na boca. Eu, Sandra Pinato, eu não uso essa técnica da base na boca. Às vezes eu tô ali passando a base e tal, e calhou de pegar base na boca e tal, e eu acabo não tirando, deixo pra lá. Mas na maioria das vezes, principalmente quando eu não tô com pressa, gente, eu tiro sim. Eu, Sandra, eu não uso base na boca, porque não é que eu discordo, é que em mim eu acho que essa técnica não funciona, gente. Principalmente se você vai aplicar um batom clarinho. Se você vai aplicar um batom escuro, tipo esse daqui que eu tô usando, e principalmente se ele for mate, ok, a base não vai atrapalhar muito, sabe? Mas se você for usar um batom bem clarinho, ou um gloss, vai acontecer... E principalmente se a sua base não for muito mate, vai acontecer o quê? Você vai misturar o batom cremoso junto com a base que tá por baixo, vai ficar aquela meleca, e aí é que a cor não vai aparecer mesmo, entendeu? Vai ficar tudo misturado lá. E se for um lip tint, então, ou um gloss, porque a nossa boca, gente, ela não é da cor da nossa pele. Então não tem por que eu cobrir a minha boca com a cor que eu tô aplicando na pele. A nossa boca, ela já é rosada naturalmente, entendeu? Então, se eu aplico uma base na boca, e eu vou aplicar um gloss clarinho, a minha boca vai ficar branca, entendeu? Então, eu, Sandra, eu não uso essa técnica, mas também não condeno quem use. Fala e repito, entendeu? Não é que eu sou certa e a outra pessoa é errada. É a minha técnica. Então, eu não vejo necessidade de aplicar batom na boca e pronto, gente. Não precisa aplicar. Principalmente se você for usar lip tint, tá? Porque o lip tint serve pra atingir o lábio, ele não vai atingir a base que tá na tua boca. A segunda coisa que sempre me perguntam aqui nos meus cursos, que eu anotei aqui pra falar pra vocês nesse vídeo, é a respeito de máscara de cílios. A máscara de cílios se aplica antes ou depois dos cílios postiços. A mesma coisa, gente. Tem gente que aplica antes e tem gente que aplica depois. Eu, Sandra, não gosto de aplicar a máscara de cílios antes de colocar os cílios postiços. Por quê? Principalmente se ela for uma máscara de cílios, que levante os cílios, né? Que é o caso dessa aqui que eu tô usando. Porque aí eu aplico a máscara de cílios, os cílios, além de dar aquela levantada já, ele já fica um pouquinho mais durinho. É por isso que muita gente aplica antes, porque como ele fica mais firmezinho, você tem um apoio maior pra você colar os cílios, certo? Só que quando eu faço isso, gente, os meus cílios levantam e depois, pra eu pegar a pinça, porque eu aplico com a pinça, sabe? Eu tenho que ficar empurrando ele pra baixo pra eu poder enxergar aqui a basezinha certinha de onde eu tô colando os meus cílios postiços, porque senão eu colo ele fora do lugar, eu colo ele mais pra cima do que ele deve ficar. Então, eu acabo aplicando antes, aí tanto que quando eu aplico fica aquela coisa branquinha assim, né? Porque você aplicou base, aplicou um monte de coisa, aí deu uma esbranquiçada nos cílios natural. E aí eu venho com a máscara e eu, assim, eu não aplico a máscara no cílio todo, no cílio postiço. Obviamente suja o cílio postiço, não tem como não sujar, entendeu? Depois que a gente tira, a gente limpa. Eu tento pegar a máscara e aplicar no meu cílio natural mesmo, que é mais pra unir ele com o cílio postiço, mas se pegar no cílio postiço, ok. Eu já vi maquiador falando que, ai, onde já se viu, assim, nessas palavras, onde já se viu aplicar máscara de cílios nos cílios postiço? Onde já se viu? E daí? Se você quer passar máscara de cílios nos cílios postiço inteiro, gente, passa. Não tem nada de mais, tipo, o problema é seu. Já ouviu aquele ditado, ema, 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 cada um com seus problemas? Eu já fiz muito isso na vida. Depois, quando eu passei, principalmente quando eu usava aqueles cílios mais curtinho, agora com esses mais compridinhos que a gente usa, não vejo necessidade, eu só passo pra unir mesmo e dar aquela levantadinha. Mas se você quiser passar no seu cílio inteiro, deixar o seu cílio de pavão, o problema é seu. Vai fundo e não tenha medo do que estão falando por aí, porque cada um é cada um e gosta de um jeito, gente. Eu não passo antes, eu passo depois, e se pega nos cílios postiço, ok também pra mim. Outra coisa que sempre me perguntam pra mim, aplicação de base. Sandra, você aplica a base com batidinhas ou você aplica a base arrastando? Isso daí, gente, acho que é uma das coisas mais complexas que eu tenho aqui pra explicar pra vocês. Tem gente que aplica a base com as mãos, tem gente que aplica a base com o pincel Kabuki, tem gente que aplica a base já direto na esponjinha, coloca a base direto aqui no pincel ou na esponjinha e vai colocando aqui no rosto, entendeu? Cada um aplica a base de uma maneira. Na minha opinião, Sandra, tudo depende da base que você vai usar. Eu, particularmente, e ultimamente, principalmente quando eu tô fazendo maquiagem em outra pessoa que não seja eu, eu acabo optando por esse pincelzinho aqui, que é o pincelzinho língua de gato, né? O famoso língua de gato. Isso porque, gente, principalmente quando o rostinho é pequeno, isso aqui, por exemplo, eu usei pra maquiar minha filha, a gente consegue pegar cantinhos, coisa que com o Kabuki a gente não consegue, a gente até consegue aplicar ele com mais rapidez e tal, e deixar um acabamento mais bonito que o pincel língua de gato, mas com o pincel língua de gato eu consigo pegar os cantinhos, eu consigo... Eu sempre corrijo a minha sobrancelha antes, sabe? E aí eu consigo pegar aqui a base em volta da sobrancelha, sem precisar ter dois trabalhos, um de aplicar a base, outro depois de vir aqui contornar a sobrancelha, e sujar menos a sobrancelha é possível, tá? Que sobrancelha também é uma outra questão que as pessoas sempre perguntam se você corrigir antes ou depois, que eu já falo sobre isso. Então, em outra pessoa, ou mesmo em mim, eu acabo usando o língua de gato, porém, tem algumas bases que pela densidade dela, a gente acaba não conseguindo usar o pincel língua de gato, porque aí quando você tá aplicando, obviamente, com esse pincel aqui, você tem que arrastar a base, entendeu? Aí acaba que ela fica marcada. E pelo fato dela ficar marcada, ficar com aqueles isquinhos, se ela for muito densa, aí a melhor aplicação seria com o pincel língua de gato. E ambos os pincéis que você usar, com língua de gato, o acabamento fica mais bonito, você não consegue pegar os detalhes, mas fica mais bonito que língua de gato, mas ambos, com a esponjinha, você conserta tudo, porque a esponjinha é aquela que vai dar o acabamento final, e deixa a base com o acabamento perfeito, tá? Tanto faz a forma que você vai aplicar, inclusive se você vai aplicar diretamente com a esponjinha, mas isso aqui no final faz toda a diferença. Eu, particularmente, não gosto de aplicar a base diretamente aqui na esponja ou nos pincéis e colocar no rosto, porque eu acho que eles absorvem, sugam muito produto, né? Principalmente na hora que você vai pegar aqui e começar a espalhar assim no rosto, eu acho que suga produto, não é nem questão de técnica nem nada. Então, pra economizar, a gente já pega com o dedinho, já passa direto aqui no rosto, né? E depois só espalha com o pincel, mas tudo isso fica a critério de cada um. Também não vejo nem certo e nem errado nisso, tá? E em relação à sobrancelha, de fazer antes ou depois, porque tem gente que aplica toda a base, faz quase toda a maquiagem, pra depois fazer a sobrancelha. Mesma coisa, eu gosto de fazer, eu tô explicando porque que eu gosto de fazer, mas não significa que eu seja a certa, tá? Como eu tô repetindo desde o começo do vídeo, mas eu gosto de fazer a sobrancelha antes e eu acabo retocando ela depois durante a maquiagem. Quando eu tô gravando aqui tutorial, gente, eu corto essa parte, tutorial não fica muito grande, mas eu sempre faço, a primeira coisa que eu faço, por quê? Porque eu faço os olhos antes da pele. Ah, e o que que é certo? Fazer os olhos primeiro ou a pele primeiro? Mesma coisa, tem gente que gosta de fazer a pele primeiro e depois fazer os olhos. Eu gosto de fazer os olhos, antigamente, quando, logo quando eu comecei a maquiar, eu fazia a pele primeiro, mas desde que eu aprendi com o maquiador da... Eu não lembro agora se foi da Dior ou se foi da MAC, mas eu acho que foi da Dior. Que ele me ensinou a fazer os olhos antes, gente, nossa, eu nunca mais troquei essa técnica, muito difícil, eu faço de vez em quando a pele primeiro, principalmente quando eu vou fazer o olho leve, mas o motivo de eu fazer o olho primeiro é porque eu posso sujar meu rosto o quanto eu quiser, enquanto eu tô fazendo a sombra, apoiar na minha cara, cair aqui os restinhos. Eu não preciso tomar tanto cuidado porque depois tudo que cair, eu limpo e passo a base pronto. Agora, com a base, com a pele feita, eu tenho que tomar todo o cuidadinho pra fazer o olho, pra nada disso cair, entendeu? Então, eu opto a fazer primeiro os olhos e depois fazer a pele porque tudo que eu sujar aqui enquanto eu tô maquiando o olho, eu conserto depois com a base. Só por isso. Mas tem gente que não treme, porque eu tremo, né? Eu tenho artrite, então eu tremo, sempre me perguntam, me questionam uma vez ou outra. Ah, por que você treme? Você treme porque eu tenho artrite, gente. Não tenho força nas mãos, então eu tremo. Eu tremo sempre, mas eu consigo fazer. Então, principalmente eu que tremo, sabe? Vou fazer o delineado, vou aplicar sombra e tal. Então, eu não quero ter esse cuidado. Então, eu acabo fazendo os olhos primeiro e eu corrijo a sobrancelha, gente, porque uma vez a minha sobrancelha corrigida, eu tenho aqui na parte de baixo já uma base pra eu colocar o iluminador aqui certinho, entendeu? Bem abaixo e tal. Então, eu preciso dessa parte aqui certinha pra eu poder fazer o iluminado aqui dos olhos aqui embaixo. E se a minha sobrancelha não estiver pronta e depois, na hora que eu estiver fazendo a sobrancelha, eu borrar o que eu já tiver feito dos olhos, aí, tipo, acaba sendo um trabalho em dobro pra mim, então eu prefiro ficar já com a sobrancelha feita. E aí, depois, durante a maquiagem, o que eu tiver borrado de base, de pó, o que quer que seja, eu venho lá com o pentinho, com a máscara em color, dou aquela penteadinha e dou aquela retocada se for preciso, tá? Então, essa é a minha opinião. Sobrancelha e olhos antes e a pele depois. É o jeito que eu trabalho. Ainda falando sobre base, gente, base e primer, tá? Que são as outras duas últimas perguntas, diquinhas que eu vou deixar aqui nesse vídeo pra vocês. É certo passar base na orelha? Você deve passar base na orelha? A teoria diz que sim. O certo é, principalmente, se você for sair de cabelo preso, tá? Se você estiver usando uma base rebocona, sim. O ideal é você pegar o pincel, a esponjinha que você tá usando e quando você estiver aplicando a base, você já dá aquelas batidinhas ali na orelha. Não precisa passar o rebocão que a gente passou no rosto, mas do mesmo jeito que a gente puxa, assim, a base pra baixo, quando a gente tá aplicando a base pra poder fazer o degradê aqui, caso tenha alguma diferença de cor com o pescoço e com o rosto, mesma coisa pra orelha, tá? Mas eu confesso que em mim, nas outras pessoas eu não esqueço, mas em mim, principalmente quando eu tô gravando vídeo aqui de maquiagem pra vocês, gente, eu quase nunca aplico base na orelha, porque eu sempre gravo aqui de frente pra vocês e a maioria das vezes que eu estou maquiada, assim, principalmente em vídeo, eu não vou sair e dificilmente eu fico virando, assim, pra mostrar a minha orelha e a maioria das vezes eu também estou de brinco, então, muitas das vezes que eu estou gravando vídeo aqui pra vocês, eu não aplico base na orelha. Mas, se for pra dizer entre certo e errado, o certo é aplicar, tá? Porque tem um monte de gente que adora corrigir a gente, aliás, não só nisso, né? E, ah, pelo amor de Deus, passa base na orelha. Ah, pelo amor de Deus, seu rosto tá chinelado, entendeu? Sendo que cada uma aqui é de um jeito, se eu quiser deixar meu rosto chinelado, vem aqui passar mais um quilo de blush, eu passo, a bochecha é minha, entendeu? Então, é questão de gosto. Se vocês quiserem copiar a maquiagem e, ah, eu vou deixar minha bochecha um pouquinho mais leve, porque eu não gosto dela tanto chinelada, assim, é questão de gosto pessoal, gente. Mas, se eu tiver que dizer pra vocês passe ou não passe a base na orelha, eu diria que sim. Apliquem a base na orelha pra não dar diferença. Só não esquece de lavar depois. E a última diquinha que eu vou dar aqui pra vocês, gente, é que muita gente também me pergunta é que se realmente é obrigatório aplicar o primer na maquiagem. Eu tenho um vídeo inteiro falando só sobre isso, gente, que é um vídeo que eu gravei sobre primer, tá? Que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, que eu digo pra vocês que o primer realmente ele não é um item obrigatório na maquiagem. Mas eu, Sandra, considero essencial. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque, como eu disse, eu já tenho um inteirinho explicando sobre isso, mas, resumidamente, ele vai fazer a sua maquiagem durar mais e vai proteger a sua pele de penetrar as impurezas nos seus poros. Além de também ajudar a controlar a oleosidade da pele. Mas assistam esse vídeo sobre primer, gente, que vale muito a pena que lá eu explico tudo em detalhes pra vocês, tá? Mas, se vocês não quiserem passar, quem sou eu pra obrigar? Todas essas dicas que eu deixei pra vocês são as dicas e técnicas que eu uso na minha maquiagem como maquiadora, mas eu não tô aqui menosprezando e nem desmerecendo o trabalho de nenhum colega. Pelo contrário, respeito muito e tô aqui falando e repetindo desde o começo que cada um tem uma técnica e pra mim não existe certo ou errado, tá bom? Quais outras dúvidas que vocês sempre têm assim na maquiagem que vocês gostariam que eu respondesse aqui pra vocês, que eu faço isso com o maior prazer e venho aqui correndo gravar outro vídeo como esse pra responder essas perguntinhas, tá bom? Não esqueça do seu joinha, me sigam lá nas redes sociais porque eu tô sempre tagarelando e dando diquinhas como essa pra vocês por lá também. Todos os links vão estar aqui na descrição, são duas contas, tá, gente? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito pra me dar uma forcinha aqui pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.